Você que está em Salvador, ou perto de Salvador, eu vou estar no Teatro Castro Alves com a minha turnê Na Medida do Impossível, no dia 16 de abril, finalmente chegando num teatro que eu adoro fazer show lá. Então eu conto com vocês. Dia 16 de abril, Na Medida do Impossível, no Teatro Castro Alves.